Prato feito de hoje está em clima de festa junina, gente, uma receita especial e prática, o que é melhor, viu? Bolo de milho com cobertura de goiabada. Quem vai ensinar pra gente é a Maria de Jesus, a gente já está aqui na cozinha dela, que é confeiteira. Maria de Jesus me conta, aquele bolo pra qualquer um conseguir fazer? Qualquer um consegue fazer. Prático? Prático, barato, barato. É só jogar tudo, misturar no liquidificador e forno. E olha, essa época junina é um dos queridinhos aí do pessoal? Isso, ele é um dos que mais sai. Você trabalha com encomendas, tá? Cheio de pedido? Cheio. Bora ensinar, então, só que antes, pessoal, anota aí os ingredientes. Vamos precisar de 400 gramas de farinha de trigo, 400 gramas de açúcar, 5 ovos, uma lata de milho verde, 300 ml de leite, 150 ml de óleo, 20 gramas de fermento e para cobertura, 400 gramas de goiabada e um copo de água. Anotou tudo direitinho? Bora agora, então, pro passo a passo. Maria de Jesus me conta, a gente começa por onde? Pelos ovos, são 5 ovos. Despeja tudo ali no liquidificador. Isso. Depois disso? Vamos pro leite. Quanto de leite? 300 ml de leite. 300 ml, reforçando aí. É tudo mesmo? É só jogar tudo? É só jogar tudo no liquidificador. 150 de óleo. 150 de óleo, eu gosto de receita assim, hein? Prática e gostosa. O que mais? E uma latinha de milho. Aquela latinha do supermercado mesmo? Tradicional, do supermercado, sem água. Ah, tira a água e coloca. Coloca. Agora vamos bater aqui por uns 5 minutinhos. Maria, eu vi que você parou aí, bateu um minutinho só pra misturar os ingredientes, dá uma pausa pra... Pro açúcar. Pra adicionar o açúcar. Agora são 400 gramas de açúcar. E aí continua. Aí continua batendo. Perfeito. A gente vê ali que ainda tá faltando. Farinha e o fermento. A gente continua agora com a açúcar. Agora a gente vai adicionar a farinha e o fermento. 400 gramas de farinha. Pode jogar... Despejar. Despejar tudo. Só uma poeirinha ali da farinha, mas faz parte. Com fuê mesmo. Com fuê. É mais prático. Quem não tem, pode usar a colher, mas vai demorar um pouquinho mais, né? Ou pode ir no liquidificador mesmo, que vai dar o mesmo resultado. A gente coloca 20 gramas de fermento. Sempre por último. Sempre por último. A forma já tá untada. Untada com farinha. Com farinha. Pode colocar óleo ou manteiga, né? Perfeito. E despejar. E despejar. Quanto tempo no forno? 45 minutos. A quantos graus? 180. Agora, enquanto o nosso bolo tá no forno, eu quero saber um pouquinho da história da Maria de Jesus. Como que começou essa paixão pela cozinha, em especial ali pela confeitaria? Meu filho, ele adoeceu. Eu tive que sair do serviço. E em casa eu fui fazer pro meu esposo assim, ah, eu vou fazer bolo. Ele nem acreditou muito. Já tinha essa prática de fazer bolo ali? Já, fazer bolo aqui em casa mesmo, pros meninos. E como eu tenho três filhos, então assim, eu achei uma oportunidade pra mim ganhar um extra, né? Em dentro de casa, não precisar pagar babá pra sair, pra deixar ele com os outros. Então foi mais... E pra ter um tempinho com eles também. Já ter um tempinho com eles também, porque quando você tem três crianças em uma casa a cuidar é bem... Bem complicado. Tem que dar os pulos e você deu e tá dando certo. Tá dando certo. Vamos esperar então nosso bolo agora pra gente poder... Aliás, já dá pra fazer a cobertura, não dá? Já. Bora fazer a cobertura então? Então, vamos lá. Tem algum segredinho pra gente fazer essa cobertura, essa calda? Não. 400 gramas de goiabada. Aí você adiciona um pouco de água pra derreter e liga o forno. Fogo baixo, fogo verde. Fogo baixo. Pra não correr risco de queimar. Pra não correr risco. E deixa ela derreter pro ponto. Esse é o ponto. Tudo dissolvido? Tudo dissolvido. Quando não tiver mais nenhum grãozinho da goiabada, você pode desligar o fogo e tá prontinho só pra você cobrir seu bolo. É só esperar o bolo ficar pronto então pra gente fazer a cobertura ali e colocar essa calda bonita. Tô com vontade já de experimentar, hein? Nossa, o bolo tá pronto. A Maria preparou. Olha só, uma mesa linda aqui pra gente, com acompanhamentos inclusive. Agora olha que lindo que ficou esse bolo. Gente, cheiroso. Bolo de milho com goiabada. A calda deu toda a diferença pra ele aqui. Serve mais ou menos quantas pessoas? Cinco pessoas pra comer bem. Pra comer bem. Ainda sobe um pedacinho. Sobe um pedacinho. Tem mais ou menos quantos gramas? 900 gramas. Olha só. Quase um quilo. Delicioso. Agora vamos parar de conversa, vamos provar? Que eu tô curiosa pra saber como ficou esse bolo. Bora lá. Maravilhoso, gente. Pra você, igual eu disse, que quer fazer um prato ali pra festa junina, não tem muito tato na cozinha, né Maria? É fácil, dá pra se jogar e vai fazer bonito, né? Vai. Delicioso. Obrigada, parabéns. Vou continuar aqui comendo meu bolinho, tomando meu cafezinho e até a próxima. Tchau.